Olá, meus delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jean e hoje eu vou fazer aí um comentário sobre o término do namoro da Anitta com o Gabriel Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo, então bora comigo que eu vou mostrar Vamos lá, nós vamos falar hoje sobre um assunto que reverberou bastante aí na internet relacionado ao término da Anitta Não se sabe ao certo o porquê que ela terminou com o Gabriel, que é o ex dela Mas pode ser que tenha algo relacionado aí ao que ele falou em uma live Ele falou que a Anitta não foi a mulher mais bonita que ele teve Não foi a namorada mais bonita que ele teve E isso é uma coisa que cai como uma bomba para uma mulher Primeiro porque existem mulheres que tem uma tendência a se comparar Isso não é legal, tá? Você é única, sua beleza é única E se a pessoa está com você é porque ela escolheu estar com você E quando a gente fala de relacionamento, a beleza não é o único critério Porque às vezes a pessoa é muito bonita, extremamente bonita Mas não tem química, o cheiro não bate, as ideias não batem A beleza é algo bacana num primeiro momento Você olha e fala uau Mas depois tem que ter mais, tem que ter um conteúdo A visão de mundo tem que ser similar O estilo de vida tem que ser mais ou menos Não precisa ser igual, não tem como ser igual Mas as pessoas têm que estar ali na mesma página Para que as coisas deem certo Porque a beleza tem esse estímulo inicial, esse impacto Mas na medida que você vai sendo apresentado a este mesmo estímulo Também vai diminuindo o impacto que vai causando em você Então daqui a 5 anos a pessoa obviamente vai continuar sendo bonita Mas o impacto não vai ser lá essas coisas Porque você está sendo apresentado a esse estímulo constantemente Então a beleza é algo relativo, ela é algo efêmero Ela é relativa por quê? Porque às vezes você está bonito hoje Amanhã você pode não estar mais Um grande exemplo disso é o Fábio Assumpção O Fábio Assumpção ele estava um pouquinho inchado Fora de forma Agora ele emagreceu 28 quilos e mudou Você viu que a fisionomia da pessoa mudou Está mais saudável Ou seja, ele ficou mais bonito Ele não estava tão bonito antes, sabe? Porque estava uma aparência cansada Por causa da bebida, das drogas Mas ele conseguiu ficar mais bonito Ou seja, está vendo como a questão é relativa Se você pensar bem, né? Uma pessoa com tratamentos estéticos Com cuidados Ela pode se tornar uma pessoa mais bonita A gente vê isso em números Principalmente em artista, né? Você vê o antes e depois de artista O dinheiro ele faz as pessoas também se tornarem mais bonitas, né? Através aí dos cuidados estéticos Plástica e tudo mais Ou seja, se basear em beleza Eu acho que não é o único critério Isso que eu quero dizer Entendeu? E você tem que pensar o relacionamento a longo prazo Em características que são mais duradouras Caráter, por exemplo, né? Se o sujeito é honesto, é transparente com você Cuida de você Porque veja bem Às vezes é mais jogo você ficar com aquele gordinho Que gosta de você Que te dá atenção Que manda aqueles atos Que faz umas declarações Né? Outra coisa importante é que Quando a pessoa é bonita demais A gente está falando daquela beleza Estilo Angelina Jolie Estilo Angélica Uma beleza angelical Uma beleza estupenda Uma beleza grega O sujeito tem a tendência A ser narciso Ele tem a tendência, tá? Não são todos que vão ser assim Ou seja, ele vai se olhar para dentro Ele vai se colocar no centro das atenções Entende? E ele vai achar que só porque ele é bonito Isso basta Ele não vai se esforçar para te agradar Aí às vezes você namora com um gordinho Que sabe que tem talvez Ah, não é um galã Está acima do peso Mas o cara manda bem em vários aspectos Por quê? Porque ele tenta compensar aquela falta Que na cabeça dele ele tem Para te agradar Então ele vai te fazer carinho Vai fazer tudo para te satisfazer E para fazer você uma pessoa feliz Entende? Nem sempre é bom você estar com um cara Extremamente bonito O cara quando ele é muito bonito também A concorrência é muito grande, né? Porque um monte de mulher em cima, né? Então assim, é complicado Será que você está pronta para lidar Com toda essa concorrência, né? E às vezes por ter um monte de mulher Dali em cima O cara meio que Não te valoriza da forma como deveria valorizar Porque na cabeça dele ele fala Ah, é só mais uma, né? Eu sou bonito Essa daí posso pegar outra E outra E outra O cara que talvez não seja tão bonito Ele vai te valorizar mais Porque ele sabe que no jardim dele Não cai toda hora Tipo, no aquário dele Não cai peixe toda hora, entendeu? Outra questão de se namorar também Com uma pessoa muito bonita Muitas vezes é a cobrança Que colocam em você, né? Eu, recentemente, teve uma Pessoa que é casada com um ator Que o cara é todo malhado Todo bombado, bonitão E ela estava um pouquinho fora de forma E aí estavam os dois, assim Lado a lado E a galera começou a meter o pau Falando do corpo dela Tem um caso que exemplifica muito isso também Que é o caso do Pierce Brosnan Estou falando o nome dele certo Pierce Brosnan O 007, né? Ele Cara O cara é o 007, né? Bonitão Faltão E a esposa dele Deu uma engordadinha e tal E na época também eles desapareceram na praia aí E os paparazzi tiraram umas fotinhos dela Ela estava acima do peso E caíram matando também Como pode 007 Com uma gordinha Porque não tem nada a ver, né? 007 ama 007 valoriza a mulher pelo que ela é E não pelo aspecto físico As pessoas podem engordar, emagrecer Dependendo da fase da vida Às vezes a gente não sabe o que ela está passando Se está passando por algum problema de saúde Se está com problema na tireoide Não sei, gente As pessoas elas engordam E emagrecem também É besteira você ficar se apegando nesses detalhes, sabe? Por isso que eu acho que você tem que buscar características Que são mais perenes Mais duradouras Porque se você é um cara que Valoriza a tua mulher Você pode estimulá-la a Ter bons hábitos, sabe? Por exemplo, se a sua esposa está acima do peso Está gordinha Porque vocês não podem fazer uma caminhada juntos Adquirir estilo de vida mais saudável, sabe? Ou seja A beleza Não necessariamente vai fazer alguém feliz Às vezes é melhor De novo Você ficar com aquele cara 7 de 10 Mas um cara que Te trata super bem Do que ficar com aquele 10 de 10 Que te trata super mal Que é super narciso Que só pensa Nele Sabe? E é péssimo Porque quando você fica com uma pessoa Muito bonita Aquela beleza Padrão Aquela beleza universal Aquela pessoa que você olha e fala Nossa É uma pessoa muito bonita Você também acaba entrando Numa Às vezes disputa Até de espelho A pessoa fica Olhando no espelho Mais tempo que você, sabe? E aí você fala Mano, isso não é certo O cara é mais maidoso que eu O cara fica mais tempo Olhando no espelho Do que eu Sabe? E você também tem que ter Uma excelente autoestima Para você estar com um cara Muito bonito Para você aguentar Tudo isso As comparações Aguentar Um monte de mulher Atrás Mas um monte de mulher Atrás E mulher 10 de 10 Mulher assim Tipo Modelete Atrás do cara E aí? Vai aguentar? E aí vai encarar? E vai muito da postura do cara Porque se o cara For bonito Mas for galinha Aí ferrou Aí ferrou de vez Ferrou Porque o cara Vai ter Mulher atrás De rodo E você vai ser chifrada Até nunca mais Então às vezes é melhor Você Ficar com aquele cara Que não seja tão bonito Mas que te respeita Que Trata você como uma deusa Como você merece ser tratada Do que ficar com esses bonitão Galinha Que não tem Nada a ver Óbvio gente Que eu não estou falando Que todo bonitão é galinha Não quero criar Estereótipos aqui Nem preconceitos Mas existem Assim como existem Feios galinhas também Resumo da ópera Nunca fale Que a sua ex É mais bonita Do que sua atual Nunca compare Tente não comparar Num primeiro momento A gente tenta comparar Até o mecanismo Do nosso cérebro Porque Porque a gente Meio que vê o mundo De acordo com os padrões Que a gente já conhece E a gente tenta Dar match nas coisas Mas não tenta comparar nada Porque cada pessoa É única No universo Então assim A sua ex A tua ex Já foi Aproveita a tua atual As características Que ela tem Nada de ficar comparando Tanto Mulher Quanto homem Você nunca deve falar Pro seu atual Ai o meu ex Fazia isso Fazia aquilo Não Já foi O seu ex É página virada Agora o que importa É você E o seu atual Isso é muito horrível Pra uma mulher ouvir Sabe Comparações com o ex Tipo Ai minha ex Fazia isso Minha ex Era boa Na cozinha Minha ex Fazia um bolo Maravilhoso Não vai te falar assim Por que você não volta Com a infeliz então Já que ela é tão boa Assim Né Então gente Sem comparações Né Principalmente Ela só Beleza Que é matar Uma mulher É falar Da beleza Da ex E comparar Com a atual Só para E você de casa O que você acha Sobre isso tudo Me deixa aqui embaixo Nos comentários Porque eu quero saber Se você gostou Desse vídeo Não esquece de deixar um gostei Pra mim aqui embaixo Isso é muito importante Para o crescimento Do meu canal Aqui no Youtube Me sigam lá nas redes sociais Eu vou ficar muito feliz De ter você comigo Um beijão Mais um beijão Bem grande Nesse seu coração gigante Fiquem na paz E até a próxima Tchau